Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Os nossos poderes, nós dois, seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem na galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Meu primo, Obi-Wan, nunca lhe disse o que aconteceu com o seu pai. Ele me disse o suficiente. E foi você quem matou ele. Não. Eu sou o seu pai. Meu pai? O meu pai?